Olá, o nosso programa está começando, é isso mesmo, é mais um sábado e a gente aqui juntinhos na tela da Rede Vida. E a gente começa o nosso programa como? Com música. Sim, a gente começa com música, música da boa, uma convidada linda, especial, que a gente ama, que mora no coração. Vem cantar pra gente Raquel Luz. Vem, meu amor. Ando tão a flor da pele, qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão a flor da pele, que o teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão a flor da pele, que o meu desejo se confunde com a vontade de não ser. Ando tão a flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Ando tão a flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo noutra, suicido. Ando tão a flor da pele, qualquer beijo de novela me faz chorar. Ando tão a flor da pele, que o teu olhar, flor na janela, me faz morrer. Ando tão a flor da pele, que o meu desejo se confunde com a vontade de nem ser. Ando tão a flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo noutras, suicido. A flor da pele, que a minha pele tem o fogo do juízo final. Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, cavalo sem sela. Um bicho solto, um cão sem dono, um menino, um bandido. Às vezes me preservo noutras, suicido. Ah, que linda! Obrigada, Dani. Gente, eu tomei, né? Uma princesa. Agora, me conta essa história direito. Porque você tem um estilo delicioso, a gente escuta, a gente viaja enquanto você tá cantando. Mas não foi sempre assim. Você já cantou até forró, é isso? Já cantei até forró, Dani. Vem cá, me conta essa história direito, menino. Conta isso direito, por favor. Foi onde tudo começou, na verdade, né? Eu, quando tinha 20 anos, entrei pra uma banda chamada Forroeiros. Hoje ela tem 22, tá, gente? Eu entrei pra uma bondade tua. Eu entrei numa banda que chama Forroeiros. A banda já existia, já fazia bastante show. E foi uma escola pra mim, foi incrível. Ah, que linda. Mas, ó, ela sempre foi apaixonada por música. Então, com isso, você foi pra fora do país, foi estudar mesmo, foi buscar novas técnicas, conhecimentos, não é mesmo? Fui, era um sonho pra mim mesmo, estudar. Demais, gente, adorei. E agora, a gente vai fazer o seguinte, eu vou me despedir da Raquel com ela cantando mais uma música pra gente. Vamos nessa. Que música que você vai cantar? Vou enlouquecer, é uma parceria que eu fiz com o Seu Jorge. Que eu amo, gente, ó. Seu Jorge, você vai no show do Seu Jorge, já vai preparado pra ele durar pelo menos umas quatro horas, porque ele não para de cantar nunca, viu? Então, vamos cantar? Obrigada, meu anjo. Raquel Luz, aumenta o som. Vou enlouquecer, só pra me curar de você. Pouco a pouco, me perder, na galáxia sem você, se eu falar só, mergulhar no féu não faz mal. Vou dar voltas sem final, num carrossel emocional. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nesse meio tempo, tudo foi relento, sobrou quase nada, que importe pra falar. Sempre haverá paranda pra uma apaixonada, num amasso errado. Demoro pra acordar e pra mim, o dia igual a noite, sem você aqui, despenquei. De um grande arranha, céu, sem chão pra conter. Se for pra viver, longe de você, vou enlouquecer. Prefiro esquecer em vão, tudo o que sei, tudo o que dei. E nesse meio tempo, tudo foi relento, restam seus pedaços e a cama pra arrumar. Eu rolo de um lado, de um lado para o outro, o escuro sabe aclarar a falta que você me faz. É, o dia igual a noite, sem ter você aqui, despenquei. De um grande arranha, céu, sem chão pra conter. Se for pra viver, longe de você, vou enlouquecer. Prefiro esquecer em vão, tudo o que sei, tudo o que dei. Se for pra viver, longe de você, vou enlouquecer. Prefiro esquecer em vão, tudo o que sei, tudo o que dei. Pois pra mim, o dia igual a noite. Muito bem, e depois desse super musical, nós vamos receber aqui no palco do My Show. Ele que é jornalista e editor, gente, das histórias em quadrinho de uma turminha que a gente ama. A gente ama demais. Vocês vão entender tudo. Eu tô falando do Paulo Mafia. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Fica à vontade, sinta-se em casa. Aliás, você se sente super em casa, né? Porque você tá voltando agora com uma turminha, as histórias em quadrinhos da Disney que estão voltando pra gente, graças a Deus, que a gente adora, né? E você já trabalhou há um tempo atrás com essas histórias, né? Há 15 anos já. Olha só. Os quadrinhos dizem, eles foram responsáveis pela alfabetização, eu acho que de quatro gerações de brasileiros. Estamos falando de 68 anos, que era publicado pela Editora Abril, desde julho do ano passado isso parou e agora nós estamos voltando pra uma editora nova, que é a Editora Culturama, que é lá de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E eu achei super legal, né? Da Culturama, de respeitar essa história, essa ligação que você tem também com as histórias em quadrinhos. Tanto que nas nossas revistas a gente vai continuar ali escondidinho a numeração antiga das revistas da Abril e a nossa numeração. Que legal! Porque a gente quer trazer novos leitores e respeitar os colecionadores. Eu recebo carta de... ainda tem gente que escreve carta. Depois a gente explica pras pessoas mais novas o que é carta. A gente recebe mensagem... Eu não sei, gente, eu nunca escrevi uma carta na vida, tô brincando. A gente recebe mensagem de gente que fala, eu sou avô, eu lia, passei pros meus filhos e agora tô passando pros meus netos. Então é uma coisa muito... uma responsabilidade muito grande. Tem uma ligação histórica, cultural, emocional, não é? Passou por várias fases do nosso país, né? Teve presente, né? Agora, você acha que ainda hoje, com toda essa tecnologia, a gente tá brincando, falando que a gente explica o que são as cartas, né? Você acha que hoje nesse mundo, que todo mundo tem um tablet na mão, tem um celular, as pessoas ainda leem histórias em quadrinhos? Sim. Elas querem pegar ali a revistinha? Principalmente as crianças. Principalmente as crianças, por incrível que pareça. Um personagem que tem uma atração grande com as crianças é o Donald, por exemplo. O Donald, né? O Donald é amado no Brasil porque ele é muito brasileiro. Ele é o cara que acorda cedo, todo dia de manhã, toma bronca do chefe dele, que é o tio Patinhas, o carro quebra. A namorada dele, a Margarida, qualquer coisa, vai pro lado do Gastão. Ele luta pra criar três sobrinhos. Então, são temas universais. Não tem como sair de moda, entendeu? E eu sempre falo, as pessoas perguntam, ah, você não tem medo do digital, vai acabar com o papel? Eu falo, a gente não fabrica papel, a gente fabrica conteúdo. E isso pode estar em qualquer plataforma, mas o personagem é imortal. E tem aquele lance dos pais estimularem também os filhos, né, Maria? Tem que ter esse estímulo, né? A gente tem pesquisas que crianças que leem quadrinho na infância, quando adultos, pelo menos um livro por ano lêem. E no momento que a gente tá, a gente precisa mais de leitores, mais de gente formada, informada. E eu acho que o quadrinho é uma porta de entrada. E principalmente os quadrinhos Disney, são os melhores quadrinhos do mundo. E acho que isso deixa tudo mais interessante também pra atiçar, gozar a curiosidade da criança, dos novos leitores, né? E principalmente porque o Brasil, pouca gente sabe, nos anos 80, nos anos 70 e 80, foi o maior produtor de histórias em quadrinhos Disney no mundo. Olha só. Muitos personagens Disney foram criados aqui no Brasil. E a gente tá dentro de um futuro próximo, eu espero, voltar a essa tradição. Começar a produzir histórias aqui, feitas por roteiristas e desenhistas brasileiros, que você aproxima muito mais do leitor brasileiro. Você começa a contar histórias do cotidiano dele. E as pessoas têm que voltar a sonhar um pouco, né? Assim, sonhar no sentido de, poxa, eu quero fazer parte dessa história, eu quero um dia me tornar um roteirista, eu quero me tornar um desenhista. Isso é muito importante, né? Pra não deixar essa tradição, que são as histórias em quadrinhos, acabar, né? Que é a tradição desde a época das cavernas e nós contarmos histórias, né? É verdade. Pra você ter uma ideia, um dos maiores roteiristas brasileiros foi o Ivan Sandenberg. Ele, junto com o gaúcho Renato Canino, deu a alma pro Zé Carioca. Ele deu... E como é que era o... De onde ele tirava as histórias? Ele tinha que regularmente ir pro Rio de Janeiro, ele entregava serviços pro jornal Pasquim. E o Pasquim ficava perto da entrada de uma favela no Rio. E ele chegava, programava pra chegar duas, três horas antes, ficava num bar, no canto, ouvindo a conversa das pessoas. Olha só. E muitas histórias saíram dessas conversas. Então, não tem como dar errado. Mais verdadeiro do que isso, não tem como dar errado, né? E olha, eu vou te falar que o Zé Carioca, ele é super queridinho, assim, ele aparece pouco nos parques da Disney. Mas algumas vezes que eu estive lá, dei a sorte de ver alguns festivais, apresentações com a participação do Zé Carioca. E assim, a galera do mundo inteiro indo à loucura com ele. É, e agora vem uma nova série com ele, né? Produzida pelos mesmos produtores do DuckTales. É uma série dos Três Cavaleiros de Novo. Então, volta a ter aquela boato que no Epic Hop Center vai ter o pavilhão do Brasil com o Zé Carioca. E aí, você sabe se vai ter mesmo aquelas recortas pra mim? Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, Mafia, você tem que descobrir esses detalhes pra me contar, eu sou curiosa. Mas de tempos em tempos, tá meio tudo dando indícios, né? Porque ele volta, é um desenho animado. Quem sabe? Nós somos um dos maiores povos que visita Orlando, né? É verdade, Anny. Tem também uma exposição. Conta um pouquinho dessa exposição aí pra gente. Que é no Miss, mas aí é de quadrinho. Tá tendo no Miss até março, né? O Museu de Imagem e do Som aqui em São Paulo. Mas é uma exposição sobre todos os quadrinhos. Aí é muito interessante. Porque aí você vai ter os quadrinhos de super-heróis da Marvel, da DC. Vai ter quadrinho nacional, vai ter Disney, vai ter... Tem tudo. É pra realmente conhecer tudo. Vale muito a pena, a todas as idades. É interativa a exposição. Eu nem vou perguntar se ele é apaixonado por histórias em quadrinhos, né? Acho que já deu pra perceber. É, mas eu já... Eu fui duas vezes e aí quando o seu trabalho tá no museu, você começa a ficar meio... Opa! Mas o importante é que você ama, né? Acho que é por isso que você faz um trabalho tão bacana. Porque você realmente ama as histórias em quadrinhos, né? E agora a gente tá fazendo um trabalho que é pra popularizar de novo. A Culturama tá... Eu gosto de dizer isso. Ela tá há 10 anos na frente das outras editoras em matéria de distribuição. Não vai distribuir só em bancas. Em lojas, diferenciadas, sabe? Pra pegar aquela pessoa que a banca não chega. Porque a gente tem que incentivar a leitura. Com certeza. Porque às vezes a pessoa não vai à banca, mas tá quase todo dia no shopping. Então é interessante ter uma livraria ali. Um supermercado, uma farmácia. Então a gente vai ter um em todo lugar. Opa, ótimo. E ó, pode contar comigo pra ajudar a divulgar muito. Porque assim, sempre fui apaixonada também. Sempre cresci realmente lendo ali as histórias do Tio Patinhas, do Donald, de toda a turminha. Então amo demais. Então pode contar comigo. Com as minhas redes sociais, vamos divulgar bastante pra essa galerinha voltar a ler. Isso que é importante. Em março a gente volta pro Brasil, todo o Brasil. É que eu tenho o hábito de falar nas bancas e agora não é só bancas. Então... Pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Ótimo. Obrigada, Mafia. Obrigado a você por convite. Boa sorte pra vocês aí. Eu tenho certeza de que vai ser sucesso mais uma vez, viu? Obrigada. Tá aí. Então bora aproveitar, hein, turminha? Bora aproveitar muitas histórias, muitas aventuras chegando aí em breve pra todo o Brasil. Conta pra gente então agora nas redes sociais, porque eu tô de olho. Eu quero saber qual a sua história em quadrinhos favorita. Conta pra mim. Vai lá. Usa a nossa hashtag. Hashtag mais show com Dani Pink. Pode ser Twitter, Instagram, Facebook. Eu quero ver o que você anda lendo aí. Seus personagens favoritos, tá bom? Nós vamos pro nosso intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso mais show. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho